Beleza pessoal, meu nome é Eusk Vinícius e este é o meu canal no YouTube. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você já é inscrito, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e já vá deixando aí o like no vídeo pra fortalecer. Valeu? Muito obrigado. Beleza, meus queridos? Vídeo incrível que eu trouxe aí hoje pra vocês, tá? Hoje eu vou falar sobre essa questão de você ter as duas maquinetas, né? De você ter a Tom e você ter a Infinity Pay, como é o meu caso, né? Eu acabei comprando as duas maquinetas. Ou então, pra você que tá, por exemplo, na dúvida. Ah, será que eu pego a Tom ou será que eu pego a Infinity Pay, né? Já que as taxas das duas maquinetas foram atualizadas, né? Então, e aí? Ah, qual é a melhor maquineta? Ah, qual é que tá com a melhor taxa? Ah, e qual eu compro, né? Então vamos lá. Olha só. Eu fiz aqui esse pequeno gráfico até pra que eu possa me situar, né? Nas vendas, porque eu sempre quero tá na melhor taxa, já que eu tenho as duas. Então eu vejo ali quantas vezes o cliente quer parcelar a compra, tá? E daí eu vejo qual é a maquineta que eu vou utilizar pra passar o cartão dele. Então veja bem, olha só. Se vocês só tem uma das maquinetas, tá? Vocês podem fazer o seguinte. Vocês podem ver aí, através dessa taxa, qual é a que tá mais interessante pra o seu modelo de negócios. Então vamos ver aqui o seguinte, olha só. A melhor opção vai ser a marcação em vermelho, tá? Então eu fiz aqui essas marcações em vermelho, que seriam as melhores condições de... Bom, então vocês vejam que as taxas não estão bem diferentes assim, não estão em valores absurdos, nem nada, né? Estão bem parecidas, inclusive, né? A variação tá muito baixa. Mas é aquela coisa. É interessante, né? Sempre tá no melhor modelo de negócio, já que você tem as duas. Então vamos lá, olha só. Então, se você for passar uma compra em até seis vezes, tá? É interessante que você use a máquina da Infinity Pay, certo? Esse campo aqui seria a taxa da Infinity Pay, beleza? Então, o cliente quer passar a compra em uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, seis vezes. Você vai utilizar a maquineta da Infinity, porque ela tem a melhor taxa pra até seis vezes. Se o cliente quer fazer o parcelamento em sete vezes, oito vezes, nove vezes ou dez vezes, você vai utilizar a sua maquineta da Tom, porque no caso, pra essa quantidade de vezes, a Tom oferece a melhor taxa, beleza? E lembrando que aqui eu tô utilizando, né, o plano Gigaton, que no caso é o plano mais top aí da Tom, beleza? O que tem a menor taxa. A Tom tem outros planos, né, onde as taxas são diferentes, beleza? Aí, vamos lá. Se o cliente quiser parcelar em onze vezes ou doze vezes ou pagar no débito, você vai utilizar a sua maquineta da Infinity Pay, porque no caso ela tem a melhor taxa pra essa condição de pagamento. Então, pessoal, não tem segredo, tá? Eu, minha pessoa, acho que a maquineta da Infinity tá muito melhor que a maquineta da Tom, ok? Mas é interessante ainda que eu informe a vocês sobre, né? A Tom, ela atende você pessoa física, que não tem MEI, que não tem nada, beleza? E o custo da maquineta da Tom no plano Giga custa R$ 406,80. Então, está entre aspas caro se for comparar com o custo da Infinity Pay. Lembrando que essa maquineta aí seria a mais completa, a que emite o compom fiscal. Por que eu estou utilizando ela como padrão de referência? Porque, primeiramente, é a que eu tenho, é a que eu acho mais interessante, porque o cliente sempre exige a via dele, né? E a maquineta da Infinity A, que eles vendem lá, que eles só vendem uma, né? Ela já imprime também o comprovantezinho. Então, tem que o quê? Observar de igual pra igual, né? Comparar de igual pra igual. E sobre a Infinity Pay, eu tenho que alertar vocês que a Infinity Pay, ela só atende CNPJ. Vocês têm que ter conta bancária, pessoa jurídica, tá? Mas lembrando que você pode ser MEI. Eu aqui sou MEI, tá? E eu tenho minha conta jurídica MEI, ok? E opero sem problemas na Infinity Pay, beleza? O custo da máquina da Infinity Pay é apenas R$ 142,40. Então, o preço da maquineta da Infinity Pay, sinceramente, não paga de jeito nenhum. Nem a produção da máquina, tá? Porque você vê ali a sofisticação, né? Daquela máquina da Infinity Pay. Ela é muito chique. Ela é muito, assim, prendada na parte de design, beleza? Então, assim, eu, minha pessoa, eu opto hoje pela Infinity Pay, porque, geralmente, aqui, o meu cliente ou ele passa a compra dele em seis vezes, ou ele passa a compra dele em 12 vezes, tá? Mas aí eu tenho um atom, porque, às vezes, vamos dizer, ah, pode ser que tenha uma instabilidade no sistema da Infinity Pay, e como eu atendo em outras cidades também, etc e tal. Então, eu acho muito melhor, né? Estar com as duas máquinas, para caso uma esteja ali, vamos dizer assim, no prego, né? Eu tenho a outra máquina para que eu possa estar recebendo daquele cliente, né? De toda forma. Porque eu já passei aqui por casos, né? De, por exemplo, a maquineta da Atom estar fora de operação, né? O sistema tinha caído, e o sistema da Atom mesmo. E aí, eu fui receber um pagamento e não consegui receber. Então, eu fiquei com medo disso acontecer e ser um cliente de fora e eu não ter como receber esse dinheiro depois. Então, meu Deus, eu fiquei, assim, bem preocupado, e por isso que eu acabei adquirindo a Infinity Pay. E outra coisa que também me impulsionou a fazer isso foi a questão das taxas do Datom terem sido alteradas duas vezes em um período de dois meses, né? Então, isso também me perturbou bastante. Então, assim, eu indico demais a Infinity Pay, mas, claro, a Atom também está bem interessante para você que não quer abrir MEI e quer continuar operando como pessoa física, tá certo? Então, pessoal, muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Espero que tenha ficado bem explicada essa parte aí das taxas, né? Forte abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau.